A triatleta belga Claire Michel, que terminou em 38º no triatlo feminino nos Jogos Olímpicos Paris 2024, está doente e sua equipe não poderá participar do evento misto marcado para segunda-feira. O anúncio foi feito pelo Comitê Olímpico Belga, acrescentando que espera que sejam tiradas lições para as próximas competições de triatlo nos Jogos Olímpicos. Em um comunicado, a entidade pediu garantias sobre os dias de treinamento, os dias de competição e o formato das competições com antecedência. Para evitar incertezas para os atletas, seu ambiente e os torcedores. A disputa masculina foi adiada por 24 horas, assim como várias sessões de treinamento, pois a qualidade da água do Senna o tornou impróprio para a natação. Em agosto de 2023, as provas de triatlo já haviam sido canceladas, em parte devido à qualidade insuficiente da água, segundo os padrões europeus para duas bactérias fecais, Escherichia coli e Enterococcus. Na manhã de segunda-feira, os organizadores de Paris 2024 devem tomar uma decisão sobre a realização ou não do evento misto, dependendo dos testes de água.